Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de um grande sucesso de Smart TV da Samsung, modelo de 55 polegadas 4K. Ela está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo, então dá uma conferida aí nos links da descrição. A gente sempre faz uma pesquisa de preço para tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil e poder deixar os links de referência para vocês aqui na descrição. Pessoal, quem quiser só acessar, muitas pessoas não sabem, mas a Samsung é uma das maiores fabricantes de tela do mundo. Se você já tiver esse modelo de Smart TV, pessoal, se você garante a sua, volta aqui depois e deixa aqui nos comentários como é que está sendo a qualidade de imagem para vocês. O que você está achando sobre essa Smart TV? Fala dos pontos positivos, dos pontos negativos, de tudo aquilo que você está curtindo, o que não está curtindo. Deixa tudo aí nos comentários. É muito legal ver a participação de vocês e vocês também colaboram aqui com o canal, ajudam outras pessoas deixando a opinião de vocês aqui nos comentários. Galera, a Samsung é uma das maiores fabricantes de tela do mundo, inclusive ela fornece até tela para outras marcas aí que o pessoal costuma elogiar bastante. Não é à toa que a Samsung explodiu, ganhou muito mercado, tanto na produção e fabricação de Smart TVs, como também na parte de smartphones. Galera, a Samsung hoje é uma das melhores marcas do mundo quando a gente fala de Android topo de linha e a Samsung vem com uma linha muito grande na parte de smartphones que a gente vai trazer em outros vídeos aqui do canal. Gente, esse modelo é 4K. E por que ela tem esse nome de cristal no nome da Smart TV? É por conta da tela? Não, galera. Não é por conta da tela. Esse nome cristal, ele foi dado por conta do processador novo que a Samsung fez. O processador novo chama cristal. Então você tem um processador mais rápido, um processador mais moderno. Antigamente era muito complicado utilizar as Smart TVs para navegar na internet, para abrir aplicativo, porque era muito lenta. Não funcionava. Você queria abrir um aplicativo, cara, era 10 minutos para você abrir um, 10 minutos para você abrir outro. Era uma demora gigantesca. A Smart TV não tinha velocidade de processamento para pesquisar as coisas. Era horrível utilizar a Smart TV antigamente para se conectar à internet e poder usufruir, né, de você realmente mandar no conteúdo que você quer assistir. Então pensando nisso, a Samsung fez essa nova Smart TV com esse novo processador para dar mais agilidade. Se você gosta de Globoplay, YouTube, Spotify, Amazon Prime Video, Netflix, cara, e diversos outros aplicativos aí, Apple TV, né, cara, e vários outros. A Samsung é muito rica em aplicativos para poder utilizar. Os maiores aplicativos do mundo você consegue ter na Samsung tranquilamente, né. Isso acaba sendo bem legal porque a Smart TV é muito mais rápida, é muito mais ágil. Lembrando também que ela vem com a Alexa Build In, que é o comando de voz, né, que é a assistente virtual aí. Então, para você conseguir utilizar uma assistente de voz na Smart TV, ela tem que ter velocidade de processamento. Ela tem que ser rápida, ela tem que puxar realmente muita velocidade. Com uma boa conexão de internet, você acaba tendo aí a mistura de um bom processador com uma boa internet para você poder consumir o conteúdo cada vez mais rápido. Então, a gente está falando desse modelo de 55 polegadas, de uma Smart TV atualizada para os dias de hoje, pessoal, para os principais aplicativos que nós temos hoje. Antigamente, a galera sentava na frente da TV e ficava esperando o conteúdo passar, né, você não tinha o poder de você consumir o conteúdo que você quer ver na hora. Atualmente, com Smart TV, cara, você manda naquilo que você quer ver. Então, ter um processador bom faz toda a diferença. Ela fez parte da categoria de bordas infinitas também, isso é muito bom. Eu curto bastante a estética, o visual da Samsung. Ela vem com aqueles dois pezinhos na lateral, que é nota 10, bem melhor do que aquelas Smart TVs que tem a base central. Aquela base central, pessoal, quando você deixava com o passar do tempo, começava a ficar meio bambu, meio molenga. A Smart TV começa a balançar e muitas pessoas quebram tela de Smart TV na hora que está tirando da caixa e na hora que está colocando o cabo atrás. Então, você tem uma Smart TV que fica mais estabilizada, cara, isso daí é fundamental. E eu curto também deixar a Smart TV sempre no suporte, seja no painel, na parede, naqueles suportes universais, onde você pode até angular, puxar a Smart TV para frente, conectar um cabo, devolver a Smart TV. Então, isso acaba sendo muito, muito melhor. Fixar a Smart TV na parede, na minha opinião, vale sempre muito a pena, mas tem gente que gosta de deixar em cima do rack. Então, esses dois pezinhos, um de cada lado, faz total diferença. Galera, a resolução de tela dela é de 3840x2160. Se você tem Playstation 5, Playstation 4, 3, Xbox, os novos Xbox que saíram, cara, sensacional. As Smart TVs da Samsung são uma das melhores Smart TV. Todo mundo que é gamer curte muito a Smart TV da Samsung, porque, de fato, você consegue ter muita qualidade, você consegue ter uma boa atualização de tela e também a Smart TV fica super moderna, deixando o conteúdo ali na tela ser bem exibido. Como não tem bordas, você praticamente esquece das bordinhas que ela tem e consome só o conteúdo da tela para quem gosta de jogar. É sensacional. Outra coisa muito boa também para eventos esportivos. Galera, essa Smart TV, você vai contar com HDR10, ela tem o HDR Premium, ela tem o Dolby Digital Plus na parte de áudio. Muitas pessoas não sabem, mas a Samsung é tipo um guarda-chuva na parte de áudio. A Samsung é dona da JBL, é dona da AKG. Repara, pessoal, na parte de smartphone, os fones de ouvidos mais tops que a Samsung tem. Vai ser tudo AKG. Ela é dona da JBL, da AKG e da Harman Kardon. A Harman Kardon é uma marca muito famosa que assina os principais sistemas de som dos carros mais luxuosos do mundo. Então, isso acaba sendo muito bacana porque quando a gente fala de qualidade de imagem, qualidade de som, as Smart TVs da Samsung realmente estão alcançando um outro patamar. Galera, não tem nenhum o que dizer. Ainda mais com esse novo processador. Para quem está afim de custo-benefício, essa é uma das melhores opções que tem no mercado, na minha opinião. Ela tem o modo ambiente, ela tem o modo gamer, ela tem três conexões da HDMI. Então, uma HDMI você pode deixar, por exemplo, na sua TV a cabo. A outra HDMI você coloca no seu videogame. E a outra HDMI você coloca no seu notebook, por exemplo. E aí, através do controle, você chama na tela a imagem que você quer ver. Se é da TV, se é do videogame ou do notebook. Muito legal, fácil de operacionar. Você não precisa ficar tirando e colocando a HDMI na parte de trás lá, estressando a conexão, a porta de conexão da HDMI. Porque você vai ter três, né? Para poder escolher. Uma outra coisa muito boa também, é que ela tem duas entradas USB. Muita gente não sabe para que utilizar a USB, né? Mas, galera, você pode colocar um pendrive ali, se você tiver alguns documentos, algum arquivo que você queira ver direto na Smart TV. Você pode colocar um HD externo, né? Então, dá para utilizar essas entradas USB de mil maneiras. E também é bacana porque é saída de energia, né? Se você tiver algum equipamento que é ligado na USB, você pode utilizar, sem problema nenhum. Isso acaba sendo muito legal. Ela tem conexão para a internet também, além de ter o Wi-Fi, você pode conectar via cabo. Às vezes você quer colocar a Smart TV num lugar que a Wi-Fi não está chegando bem. Você coloca o cabo ali conectado do seu roteador, direto na Smart TV. E aí você tem um sinal de internet completo, né? Sem problema nenhum. Isso acaba sendo sensacional. Então, galera, é isso. Isso atualmente é um dos melhores custos-benefícios que tem no Brasil. Para quem gosta de economia, que é uma Smart TV grande, de 55 e 4K. Na minha opinião, hoje em dia, é um dos melhores modelos que tem disponível aqui no Brasil. Lembrando também que ela tem, além da assistente virtual, ela faz parte da categoria visual livre de cabos. Então, a parte estética da Smart TV, para quem valoriza muito, né? Deixar a sala com um ambiente mais aconchegante, assim, mais bonito. Cara, é sensacional. Não tem nem o que dizer em relação a isso. Então, aproveita para deixar o seu like, se inscreve, ativa o sininho. E compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, beleza? Muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal, pessoal. Tchau, tchau.